Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, estou aqui de volta com o Conan Exiled E no último episódio, vamos lá para as profundezas da cidade submersa Fizemos mais uma masmorra da missão aqui, da jornada Explorador de Masmorra Vamos fazer a próxima? Quem sabe, mina de prata, eu já encontrei, porque eu não sabia onde eu quero, fui... Não aparece em nenhum mapa online, apareceu só em um Mas eu descobri por causa dos recursos, porque só tem prata ali Mas eu não fiz, então falta explorar Depois tem belingueirante, não é tão longe a década A gente vai lá, cara, olha essa galera aqui, botei armadura nova, igual a minha E umas cores diferentes, eu botei tudo naquela cor vívida, cor vívida Para dar uma reluzência Transportador, guerreiro, guerreiro, guerreiro É isso aí, cara, vamos começar, dá aquele like aí, se inscreve Para dar um up no canal, preciso muito disso, cara, pessoalmente Para mim dar uma motivação para estar aqui gravando e mandando conteúdo todo dia Pelo menos dois vídeos Estou botando com frequência, certo? Essa galera aqui está upada e esse cara aqui foi o topar Consegui level 10 com ele Não estou gostando muito do rinoceronte, tá ligado? Não mesmo Até pensei em abandonar ele Coitado, né? Mas, sei lá A gente vai deixando ele aí, né? Mal não está fazendo Vamos com esses dois aqui E a Xena, infelizmente, eu queria usar mais ela Mas eu acho que dos três ela é a que está mais piorzinha Nas estatísticas Bom, cara, estou levando chaves, estou levando uma arma reserva Porque essa minha vai quebrar Pois é, pessoal, não dá para arrumar arma assim Não dá para arrumar essas armas Nem com kit avançado, grand mess Não dá mesmo Quando quebra uma arma lendária É reciclar e jogar fora Isso é muito triste Galera, eu estou pensando Está vindo Tá Estou pensando seriamente em mudar a base de lugar, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês Porque Eu estou sentindo falta de Ter um portal, assim, sabe? Perto Então, eu botei uma sala do portal aqui nesse obelisco E eu quero botar mais salas de portais pelo mapa Para poder viajar Também, né? Tipo, pelo obelisco Então, eu botei sala de portal aqui Com certeza Porque eu viajei bastante para cá E eu acho que eu botei uma aqui nesse obelisco também Aqui tem que fazer aquela pedra roxa, né? Não é tão simples E daí, assim, eu estava pensando em mudar a minha base Aqui para cima, cara Eu peguei uma armadura muito legal nesse cara aqui Que está aqui Eu catei É... Fragmento Nota Que fica por aqui em volta Eu dei uma procurada nisso, né? Uma pesquisada São três itens Aí tu entrega para ele Ele te entrega um permínio de uma armadura muito massa Parece muito boa Eu quero ver se eu faço E daí eu vi que aqui tem um obelisco Aqui assim E tem um grande espaço aqui, ó Que eu poderia fazer uma base Perto desse obelisco Daí vai ter o obelisco para eu viajar para cá Vai ter a sala do mapa para eu viajar para todos os outros lugares Então eu vou ter um... Praticamente um teletransporte para a minha base Vou analisar essa ideia, tá ligado? Vamos ver É... Bom Daqui a gente vai ter que ir para o obelisco daqui, né? Vamos nessa Assim Não foi aquela coisa super complicada construir a base Mas eu acho que mais uma mudança com tudo que está aqui Não vai ser tão simples também Para onde tem que ir É para cá sim Eu conferi E eu estou com todos os obeliscos Sincronizados Acho que é esse aqui, ó Já apareceu um nome, né? Sai fora Se queimando aí com Maco Tá? A caverna aqui embaixo Pô, que coisa é isso aqui, cara? Estão andando e vi esse buraco Nunca vi isso aqui Nunca vi isso aqui Nunca vi isso aqui É para entrar isso aqui? Pira, né? Parece que é uma coisa escondida Mas não... Não deu nada Não... Oi, mano Estamos quase chegando Muito chato essa parada de o cara ficar Tendo que correr Por causa da minha agilidade, entendeu? Eu estou sem pontos na agilidade Nada Eu até pensei em fazer um teste Com os atributos Em vez de vitalidade subir até 20 Vou botar em agilidade 20 Não sei Para ver Só testar, sabe? Ver como é que eu me sinto Com agilidade 20 Porque vai dar um... Vai dar uma parada boa, né? Talvez Outras vezes Estamos chegando Na caverna Na caverna da prata Maldita Vem, galera Luta aí com ele Que eu não tenho Já acabou minha energia Vocês são brabos, hein? O que tem aí? Uh Esse aqui é o liquido Piquitutinho Cara, eu não fiz essa... Nada Eu nem sei o caminho Pode ser que eu me perca O bicho está vindo? E esse orelha seca? É nóis, Queiroz Esse aí é prato, ó Certo Vai pra cá Vai pra cá Porra, que escuridão Escuridão Ui Cara, eu saí pra dar um rolé Com esses caras Outra hora E eles morreram tudo, cara Lá no vulcão, tá ligado? Eu não sabia que... Eu não sei Acho que as armaduras deles Não estavam muito boas Por isso que eu me desarmadura O problema é que a gente tinha ido no vulcão E eu não... Eu não... Tinha me ferrado tanto Quanto essa vez que eu fui agora O que eu tenho que fazer aqui? Pô, galera Vim da... Tá vindo aqui, né? Vamos reto Toda vida Carqueiro Alguém me fala aí Se dá pra arrumar Arma lendária, cara Até agora eu tento E não consigo Não consigo enxergar, cara Tá muito escuro Tá dando-se o cadáver dele Agora ela fica em cima Morreu É... Vamos só ver aqui Comer Tomar água Tomar uns buff Pronto Isso é veneno que tem aqui? O que que é isso aqui? É veneno? Ah, eu dou um pulinho pra trás E a galera vai Bicho porco Xícara veneno? Xícara veneno? É isso aí Tão... Tão... Portinho Acho que a cidade submersa Os caras estavam batendo mais forte que aqui Ah, meu Deus Uh, duaszão, cara Level 3 Minha... Pai louvado Porra, 3 Caveira Vou pegar ele por trás, hein Eu acho que a agilidade O atributo dela Tem um... Uma vantagem que se tu pega por trás Dá mais dano também Ó, os caras também A vida dele está... Mantendo O que é isso, cara? É uma... Uma caveira Isso aqui é um baú? É, minha... Isso também não está me incomodando muito Por estar baixo, sabe? Então... Acho que eu vou alterar isso Se eu achar uma poção agora aqui Pra resetar atributo Eu vou fazer Vai, porra... Que cara durão, cara O que é que ele fala? O que é que ele fala, putuca? Pô, eu trouxe chave, hein Não sai mais sem chave Cadáver Porra Fragmento do poder Ih, cara Peça do guardião Vamos fazer um... Um... Golem, cara Eu estava vendo sobre os golems Tem cristalino De ferro e de pedra Cristalino é o mais fodão Não dá pra fabricar Só achando E eu tenho cristalino pra fazer Eu tenho vários Porque eu... Peguei muitas dessas peças aí Com feiticeiro Eu peguei qual peça aqui? De ferro Ih, vem galera Vem que eu quero dar uma explorada aqui Tem prata só Acho que ali continua Calma aí Será que não tem um... Eu peguei chave? Não, peguei só as que eu trouxe mesmo Tem um bãozinho assim Um... Um livrinho pra ler Olha, cara Escorpião Três caveiras já aqui Nossa Esse tá doído Uh, iaiaiaiaiai Você desceu Ai, ai, ai Ele tá soltando veneno Sai daqui, cadela Você tá soltando veneno Tá ligado Vamos ver se eu pego ele Pela bunda aqui Se eu ficar na frente Eu vou apanhar junto com os caras Ó, a galera Tá tomando dano agora Vou ter que ajudar aqui, cara Será que é difícil Putu, putu, putu com a camarada Ele fala Você não tem chance Você não tem chance Vocês estão morrendo Nem com ele Se tivesse com agilidade aqui Eu podia dar Mais ajuda pros caras Tô com medo deles morrerem Meu personagem O personagem tá com a roupa tão preta Que eu não consigo ver ele Trouxe flecha explosiva E flecha de cura Se eu atirar flecha de cura No meu cavalo Nos meus personagens Será que curam eles? Quero ter certeza O cara quebrou minha arma Quebrar logo Quanto tá Dezessete Onze Último suspiro Eu gosto dessa katana Morreu, socorro Uu, rapaz Nada lendário, hein Dano de vida Nada lendário, velho Barra de ouro E de prato Olha o machadão É um machado picarete Isso aqui, você sabia? Pô, veio o Xabi, cara Tem algum baú aí? Pô, veio o Xabi nessa merda Item quebrado, ó Quebrou Vamos botar outra Vamos ver se essa aqui é boa Peguei tudo Arma de agilidade Pô, cadê o baú dele, cara? Me dá uma agonia Eu desisto Dei um milhão de volta Que não chegou Do cara Isso é gás venenos, hein Tá com o cara Porra, mais um boss Porra, mais um boss Como é que é? A galera nem conseguiu se recuperar direito Esse tem um bundão, ó Porra, ele é poda Não tá com o cavalinho Cavalo de fogo Ai, 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 ai Ai, filha da mãe Para de fazer isso Porra, a vida, a vida de um Ai, fugi Estão deitando os caras, hein Tá começando a ficar foda Esses dois aí Essa espada não é tão forte Que nem a outra Ah, filha da mãe Achei que ele ia girar Porra, tem que tá morrendo Quem é que tá morrendo aqui A Sarah Não, os dois estão morrendo Bastante A mesma vida do escorpião Porra, se eles morreram Eu tô escondido Porra, tem que dar um Alimentado aqui, cara Ah Fugi, fugi Isso, bate atrás dele A gente não funciona assim Acho que a gente mata ele primeiro Cara, eu tô gostando de trazer o Zlakaio, hein Gostei dessa autoridade Eu, no começo Eu não queria nem saber de autoridade Sabe aí, velho Dano de seguidor Vou botar em 12% Tem uma porção aqui Dano de arma Vamos botar isso aqui, ó Vai, cara, cai, cai Olha o meu Fugou Meu Fugou, meu Fugou não sobe, cara Estão vendo? Tá, tá muito foda Não vai dar Vamos ter que fazer um teste com vitalidade Trocando Ah, tu tá de zoeira Que já acabamos Olha esse cara aqui Olha esse escudo, mano Do lendário, rapaz Durabilidade, um milhão Nem vi mais o que eu peguei Cabeça Inclusiva Tô com duas chaves Que eu peguei aqui Uh, rapaz É um fragmento de poder Que eu nem tinha visto Olha os baús Querido Raparigo do céu Vamos levar tudo Pega tudo, cara Pega tudo Eu não tô pegando tudo Acho que esses aqui Não ia ter chave Só que como eu trouxe Tá aparecendo dois Duas vezes os itens Eu tô ficando doido Pessoa é da rainha Você obteve o conhecimento Pessoa é da rainha O que é o seguinte? Por onde a gente tá indo? Ih, olha Voltamos pra Riba Vem aqui, ó Querido A gente matou um escorpião Tão grande Duas vezes Não vai nem cosquinha Que vocês iam Puta merda, velho Será que doido? Acho que a gente Fiz o caminho certo Foi reto toda a vida A gente evitou Umas besteiras Assim Vem umas armas Bacana Só que não vem Nenhuma agilidade Tudo de força Essas aqui eu nem uso Será que esse escudo É melhor do que o Que ela tá usando aqui? Deve ser, né? Com certeza 53 anos de vida 14 Estragamento reativo Esse aqui 53 14 Também E ele esquenta pra caralho A maioria dos guerreiros Prefere carregar um escudo Para combate O que tá acontecendo? Deixa eu ler o que tá acontecendo aqui Porque as vezes tem um O melhor ataque É que o inimigo erra Mas o segundo melhor É que Você bloqueia Eu vou ver se eu dou esse escudo Pra elas Talvez se eu botar Alguma modificaçãozinha Para ganhamento do poder Eu consigo fazer mais uma tábua E eu já tinha feito outra E tô com 59 de conhecimento Porque eu quis pegar um Um item que tava faltando E a gente pode ir liberando as coisas Cara, eu não sei quantos pontos preciso Mas talvez a gente libere até tudo aí que tem O que que tem esses caras? Pedra, binéria e prata Eu vou até pegar uma prata aqui Daí a gente corre pra base Eu vou ter que sair lá na Acho que o portal melhor Por isso que eu penso em mudar a base Portal melhor pra eu sair Fica lá Ai meu Deus, entrei? Não, não Portal melhor pra eu sair Aqui é o do obelisco lá na Não, não sou como eu Lá perto do Esqueci o nome Daquele buraco lá Tá ligado? Ó, se eu tivesse uma Uma sala do mapa aqui na bag Eu ia botar aqui viaja por Esse obelisco aqui, mais perto da minha base Eu tô Seriamente pensando em fazer essa alteração da base, tá? Porra Acho que assim, bem legal Bem legal mesmo Lá tem um obelisco Eu posso ficar viajando pra lá Sem ter que correr Pô, eu vou ler só o que que veio, cara Vem um ovo De escorpião Pra chocar A gente coloca ele aqui, ó Tipo, 23 horas 42 minutos Se eu colocar ele aqui Ele fica com um tempo De 1 hora e 11 minutos Pra chocar Só que eu tenho que ficar ligado Porque se ele passar o tempo Ele morre aqui E eu podia domesticar esse escorpião, né? Cara, eu tenho que me lembrar disso Eu acho que eu tô até o relógio Pra despertar, sei lá Eu queria pegar ele Tá ligado? Ia ser legal Tomar esse escorpião Ver como é que ele é treta Né, galera? Galera, galera Eu tenho que pegar mais guerreiro, eu acho Cara, eu... Eu... Quero ver se eu distribuo os pontos Mas eu também quero pegar aqui, ó Eu vou fazendo isso É... Eu tô aqui embaixo Tesouro pra botar... Aqui, ó Eu quero pegar isso aqui Eu quero fazer uma tábua dessa Pra gente tocar lhe ficha nas... Nas paradas aí, tá ligado? Demora, né? E daí vamos aqui no golem É... Eu separei... Pedra As peças de pedra As peças de ferro E as de cristal Essa de pedra, eu acho que não dá pra fazer, né? Tem a cabeça Podia fazer uma de pedra Só pra quebrar com tudo A cabeça a gente tem A cabeça... A cabeça... Explosiva Tem uma carcaça Tem uma de enxofre E uma perna vazia Tô, hein? Eu tenho que fazer... Tem que fazer o braço Tem coisa aqui pra fazer? Ferro Vou fazer isso aqui, ó Guardinho de ferro Com a espada Com essa espada que eu quis liberada Eu peguei ponto Vou publicar Guardinho de ferro Pedra de... Enxofre Eu deixei o material aqui Eu não tinha feito Que... Que viajão E aí o corpo Também é de ferro Tem uma pedra de piche E o que mais? Cabeça De piche Tá, né? Vamos fazer o que? Dá pra fazer Se eu queria fazer o de pedra Ferro Ferro Eu queria fazer o de ferro Eu queria gastar o podrão Ah, tá aqui, ó Vou adiante Pedra O que que dá pra fazer com esse braço? Braço de pedra Eu vou botar o machado Eu queria botar a espada Braço de pedra Espada de ferro De duas mãos A gente tem que fazer Espada de ferro De duas mãos Ah, eu tirei as portas Vocês viram? As portas internas Eu tirei Procurar Espada de ferro De... Duas... Duas... Mãos Ó, tá vendo? Não tem Por quê? Porque quando eu zerei Os conhecimentos Acabou com tudo Tem que vir aqui Por isso que eu tô precisando De mais pontos do que eu tinha Eu não tô liberando certo, entendeu? Foda De ferro De duas... Mãos Espada de ferro De duas mãos Mas tá liberado essa porra Cara, olha só que viagem Diz que é na ferraria Daí eu tô com ela lá Só que lá não tem Daí a ferraria desatualizada Tem Eu tô fazendo errado Acho que alguma coisa Devia ter deixado Espancado Porque tem arma aqui Que não tem na outra Espada de obsidiana Olha só, cara Cadê? Espada de ferro Deve estar aqui, ó Essa aqui, ó Gravito Barro de ferro Eu vou ter que botar Essa mesa lá dentro Gravito Arma podre, hein? Esse Gorbito vai passar arma podre Espada de ferro Afiada não Espada de ferro De duas mãos Vou aplicar Cara, que loucura É isso Tu vê, né? Eu venho ele descobrindo coisa E o meu livro ficou pronto Vamos comer ele E pontos Quantos pontos temos? 119 Vocês estão ligados na parada? Velho, já vou liberando Umas coisas que eu gosto de fazer Às vezes Quando eu tô com ponto assim Vim aqui pro final Viu que tá bloqueado? Tipo, esse aqui tá bloqueado Vamos aí Vamos ver uma coisa legal Que tá bloqueado aqui Ó, a Katana, ó Ela pede pra liberar Essa aqui Eu vou lá naquela Que pede pra liberar E desbloqueio ela A gente vai ver a Katana E desbloqueia ela também, ó E quando eu volto E venho de novo A Katana Tá aqui desbloqueado Ó, faz uma ferraria melhorada Katana, vamos ver se Ferraria melhorada aqui Não é aqui É de guardição Vamos ver se aqui tem Tá aqui essa porra Cara, não entendi mais nada Pô, e essa arma aqui Que quebrou O que que eu faço? Eu reciclo ela É Eu não lembro Que precisa mais Essa arma aqui E o que mais Cadê? Perna de piche De pedra Vamos tirar o que é de fé? Pérola Eu não tinha um braço de pedra Ah, a cabeça é de pedra Corpo de pedra Pronto E se quebrou E se quebrou Eu vou ver perna de piche, esse corpo tá vazio, tronco de enxofre, então acho que já dá pra botar aqui na maquina, perna de piche, tronco de enxofre, faz necessários o dente, calma cara, nem terminei ainda, vamos fazer então, vou ter que fazer aqui, vou ter que fabricar o braço vazio deles, pedra, enxofre, ferro e cristal de sangue, eu tenho lá em cima, eu vou ter que fabricar, vamos ver aqui, mais uma perna, uma perna, dois braços e uma cabeça, é isso aí, eu acho que, acho que deu em, se eu fizer a próxima base, mudar, vou conseguir melhorar muita coisa, é, ah não, faltou, faltou o reforço aqui, comei, pra cá, reforço de ferro, cara, eu tirei um monte de coisa aqui de dentro, eu tirei 80 e poucos itens aqui de dentro da base, não, correi reforço de ferro, tá vendo, ele tá indo melhor o jogo, porque aquelas tochas eu tirei tudo, tava demais, por que não liberou, consolidador de pedras, consolidador de pedras, onde é que eu guardei isso, cara, aqui, é, eu tenho muito material, mas quando a gente usa sempre vai, pronto, agora sim, braço de espada de guardião de pedra, vamos fabricar, ele vai precisar de mais um braço, vazio, botando a fila, a cabeça eu tenho, eu falei que não tinha, mas a gente tem uma de bomba, né, a perna tem que ser de piche, porque uma é de piche, então a outra vai ser de piche também, perna de piche de guardião de pedra, fabricar, e o corpinho já tem, acho que vou deixar esses itens aqui e a gente fabricar mais coisas depois, um, dois, três, pronto, um, dois, três, tá completo, agora sim ó, animar guardião de para fabricar, que pira meu, próxima coisa que eu quero fazer é religião, ativar um, um avatar, eu ativei um já, consegui terminar a quest, mas eu quero fazer tipo um tutorialzinho, ah, ganhei um imato lá, viagem, seguir, como funciona ele, coletar, inventário, acho que se eu botar um item aqui no inventário, ah, não vou botar o meu fragmento, vai que ele some, estatísticas, vamos ver, ele não tem nível na guardião, não tem nível, tá, pra ser nível, mas não tem, bom, estamos seguindo, tá, é um personagem tipo, descartável, tá ligado, tá ligado, tá ligado, dá pra fazer vários dele, deixa eu protegendo a base, no hecatônico, vou botar aqui assim ó, preciso de posição no chão, pronto, aí ó, que exército hein, a gente pode fazer acho que mais um ou dois guardiões, é um materialzinho aqui, pra gente começar a igreja do zero, vamos evoluir ela, no final tem que pegar 500, fervor, é muita coisa, eu tô sem nenhuma religião, eu ativei todas, com muito fervor, na verdade eu só matava os caras e coletava, vamos fazer Dmitry, que eu acho que é a mais basicona, talvez, esse patamar aqui só pra isso mesmo, e é isso, a gente tem que fazer as ferramentas, com galho e ferro, e já fazer o upgrade dela com 30 fervores, que eu coleto com essa ferramenta, e daí vamos fazer essência perene, que ganha esse galho aqui, cara, 515,355,355,755,515, pegarei, isso morre, vamos pegar, vou ficar andando com isso na minha bag, Vou tirar a faca. Galho. Vamos pegar certinho. Cinco. Aí. Split. E... Quinze. Massa. Adorei esse split dele. Aí a gente vai invadir lá... Aquela vila que eu não sei o nome. Que tem os... Os brutamontes lá. Vamos pegar mais uns guerreiros também. Fabricado. Inclusive... Isso. Se mata de novo. Vamos botar... As ferramentas... De captura de escravos aqui. Aqui. Essa aqui dá pra usar? Será? Veio no loot. Vamos pegar essas duas. Vamos deixar a faca. Botar isso pra cá. Desce essa. Aí. Desce essa. Vou ter que tirar a água. Pra botar outra também. Essas duas eu posso deixar aqui. Fechou. E quando eu estiver matando os caras, eu vou pegando essa essência perene aí. Galera, eu vou indo nessa. Finalizamos mina, cara. A mina. Ó. Vamos botar essa aqui aqui embaixo. Fizemos um guardião. Começamos a evoluir na igreja aqui. Fazer do zero isso. É nóis, cara. Tá muito legal. Acho que eu vou mudar a base aí, pessoal. Acho que eu vou começar a trabalhar lá em cima. Me teletransportando pra lá. Fazendo... Uma sala do mapa lá. E daí eu me teletransporto depois pro meião aqui. Vou nesse local da invocação. Lutei aqui. E daí eu volto pra minha base. Vou ficar fazendo essa função toda. E juntando o material lá pra fazer uma base lá, hein. Perto de um obelisco. Obrigado pela companhia, galera. Por favor, deixa o like. Se inscreva no canal pra me ajudar. Deixa o comentário. Agradeço a galera que faz isso todo dia, tá? Obrigado mesmo. A gente conversa por ali pelos comentários também. E é isso aí. Se encontramos logo mais. Esse aqui foi Conan Exiles. E até o próximo.